Música 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 Dai! Eu amo tudo! Você tá falando que minha faculdade faz como, mano? Que separela! Pado! Ah! Fodão! Vai lá, hein, pô! Eu tô pegando essa foda! Eu tô com esse amigo lindo! Eu tô com esse amigo lindo! Para de... para de cumprir, mano! Tem que ser burro no seu faculdade comigo! Eu te vi... Você não quer palote! Eu voltava no peito! Engaçando ninguém! Eu te invadir o seu espaço! Não tenho fama! Não tenho cara! Não tenho cara! Não tenho cara! Não tenho cara! Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um le-le-le! Le-le-le! Se eu te pegar você vai ter! Le-le-le! Le-le-le! Você jamais me esqueceu! O que é agora? O que é agora? Tava bugando, filho da puta! Tu viu? O que é agora? Você jamais me esqueceu! O que é agora? Tava bugando, filho da puta! E aí, chegando na balada Eu te vi... Eu te vi... Eu te vi... Eu te vi... Eu rodado no pedaço! Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço... Ah! Você não ia ficar nem de vindo! Caralho! Ganha o meio, mano! Tem que ganhar o meio, velho! Só tem o vingador lá! Cuidado! O meu limite tá estourado! Sou simples, mas eu te garanto! Você fazer o meu... Cuidado em cima, vingador! Cuidado em cima, vingador! Se eu te pegar você vai ver! Você vai ver! Você jamais me esqueceu! Tá alto em cima, mano! Em cima, velho! Em cima, velho! Em cima, velho! Pela luta! Puta, acabou! Vai pra cima, velho! Aí! Não, mano! Não, mano! Eu vivo! Eu vivo! Eu vivo! Ganha o meio! 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 Vai, vai, Nego Dramo! Esquerda, Nego Dramo! Boa! continua, mas vai de boa! Mano! Ganha o meio! Ganha o meio! Ganha ovião! Ganha oative! Ganha o meu! O Senão! Ganha o meu! Ganha o meu! Calma! Ele tá no nosso respawn?! Tá aqui, tá aqui, também! Ganha o meu! Falei, cara! Eu me... eu acho um... deixa ele sair não, Lucas. Vem de ser hoje, cara. Caralho, fico muito. Ah, tá bom, mais GG. Depois eu te filmo, tá, Cleit? Fica bravo, não. Ai, como que vem? E eu do seu lado, eu acertei o pão, ali. Vem de ser uma rodada. Vamo em cima, gente. Vamo em cima, vamo em cima. Vem de direita! Vem de direita todo mundo. Vai, 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 vem! É, eu tô, Lucas. Boa! Vai, caralho! Pronta, planta essa porra! Pronta essa porra, só tem um, só tem um! Pronta, planta, planta, planta? Caralho, derriu o máximo! Au! Tomei! Fiz do lado, fudinho. Tá lá na escadinha, lá. Perade, perade, perade. Parade, perade, perade, perade! Bora mexer. Aqui! Caralho, eu quis subir o carro, né? Tá com os meus. Tinha de mim. Tinha de mim. Ele tá bom demais! Ah, vou roubar o pé, porra! Nossa, ele é perdidão, cara. Tá com o Neve. Ah, vou matar ele. E quando eu te derrubo Ah, ele ainda morri! Ah, ele ainda morri! Ah, ele ainda morri! Caralho, tá indo morrer! E eu gostei de agir, né? 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 Tô filmando, mano! Ah, não! Ah, tá sim! Filma aí! 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 E o clima tá esquentando! Só vai dar ele e você! Pra gente então fazer... Morar! Ui! Pegou da puta, né? Como que eu tomei assim? Antônio tá acertando, cara! Como é que, Igor? Gravei os singles, amigo! No finalzinho, ele bateu até agora! Assim que ele deu, o cara dava uma parada! No finalzinho, ele começou a bater... Ah, eu fui zoar de... Mano, que idiota, né? Eu não vou postar essa porra, né? Ah, mata! E vi que não queria ver a tremedeira me tomou... Fica na câmera do Negodrama agora! É, cara! Vai, Negodrama! Só canta! Vai, Negodrama! Vai, Negodrama! Planta essa porra, Negodrama! Planta, planta! Planta, planta! Planta aí embaixo! Do outro lado! Do lado direito! Tô nervoso! Tô passando mal! A bomba foi montada! Não, eu não te dá moral! Ai, eu tremei pela... Embaixo! Você ia daí, já tá aí! Vai, Negodrama! Agacha aí! Valeu, Vingador! Escuta esses caras não, rapá! Quatro histórias! Por que tá zoado? Não! É, tá zoado! Tô passando! Tô passando! Tô passando! Ah!